Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas, Polo 5, MF Vereador Luiz Benedito. Na aula de hoje, iremos acrescentar um novo símbolo, que é o losângulo. Nada mais é do que um quadrado inclinado. Esse símbolo vai representar duas palmas em sequência, dessa forma. Iniciaremos o exercício contando até 4 e depois faremos da mesma forma que foram os últimos exercícios. 1, 2, 3, 4. Novamente, 1, 2, 3, 4. Hoje fica um novo desafio. Quantos símbolos temos até agora? Com isso, encerramos nossa aula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.